Nosso quadro Saúde com a série Cabelos, com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Calvície, queda de cabelo, quebra, qual a diferença entre eles? Os tratamentos, as causas, vamos falar sobre todos os assuntos que envolvem cabelos com o nosso dermatologista. Dr. João, um prazer estar aqui com você, começando a nossa série Cabelos. Existe uma diferença entre calvície, queda de cabelo e a quebra do cabelo? Isso, normalmente o que mais assusta as pessoas, o que chama mais atenção é a queda. Quando você enxerga cabelo pela casa inteira, no travesseiro, na hora do banho, aquele monte de cabelo para o chão, aí no chão da cozinha, da sala, se o chão é mais claro, você consegue enxergar aquele monte de cabelo e isso assusta muito as pessoas. Então, a queda chama mais atenção. E agora nessa época do ano, depois que está terminando o verão e agora começando o outono, é uma época que naturalmente acontece mais queda de cabelo mesmo, porque quando você se expõe ao sol no verão, ocorre queda um pouco tempo depois. E agora, principalmente com essa coisa de Covid, tem muita queda de cabelo pós-Covid. Então, as pessoas que tiveram Covid, depois de mais ou menos de dois a três meses, estão experimentando uma queda de cabelo muito intensa. Então, agora nessa época do ano, naturalmente, acontece mais queda de cabelo. Dr. João, e qual é a diferença entre a queda de cabelo e a calvície? A queda, quando você enxerga os fios caindo numa quantidade maior do que o natural, normalmente você pode perder até entre 40 a 60 fios por dia, isso é normal. A partir do aumento dessa quantidade, a gente já considera uma queda acentuada. Antigamente, se falava de 100 a 150 fios, mas hoje nós diminuímos um pouco essa quantidade pelos trabalhos científicos. Então, a partir de 40 a 60 fios por dia, já é uma queda um pouco maior. Já a calvície é quando você começa a diminuir a quantidade de cabelos que você tem. Então, independente da queda visualizada, a calvície é uma diminuição da quantidade de cabelos e uma diminuição definitiva, a não ser que você interrompa esse processo com os tratamentos. Quer dizer que a queda de cabelo, a pessoa pode recuperar o cabelo, diferente da calvície, que não recupera mais. É isso? É. Habitualmente, a queda de cabelo, se é, por exemplo, a pessoa teve Covid, ou a pessoa teve algum problema de tireoide, ou mesmo gravidez, tem várias coisas, dengue, que é muito comum, tem uma queda, depois de um tempo, normalmente 2 a 3 meses, tem uma queda grande, acentuada, perde-se vários cabelos, mas o cabelo recupera. Então, habitualmente, essa queda, ou mesmo a queda do verão, que a pessoa se expôs ao sol, essa queda, mesmo que você não faça tratamento, na maioria das vezes, o cabelo recupera. Agora, a calvície é uma perda progressiva, um afinamento progressivo dos cabelos, que aí leva a uma perda definitiva dos cabelos. Agora, a pessoa que tem calvície, ela pode ter essa queda de cabelo também. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem calvície, ela ficou grave, teve uma gestação, depois da gestação, o cabelo pode cair. Então, mesmo tendo calvície, você pode ter queda também. Só que não necessariamente, se você tem queda, você vai ter calvície. Entendi. E o que é a quebra do cabelo? A queda do cabelo, você enxerga uma pontinha branquinha na ponta do cabelo, que é a raiz do cabelo. Então, a queda cai o cabelo com a raiz. Já a quebra, você não enxerga essa pontinha que caiu, que é a raiz do cabelo. Você vai enxergar o cabelo quebrado. Então, é como se o cabelo se arrebentasse. E, normalmente, arrebentar o cabelo tem vários motivos. Normalmente, é por um dano externo à sua fibra capilar. Então, por exemplo, tomou muito sol no verão, entrou demais na piscina, fez tratamentos químicos, como, por exemplo, tinturas, alisamentos. Então, esses acúmulos de... a própria radiação solar, esses acúmulos de dano à fibra do cabelo, esses danos externos à fibra do cabelo, levam à quebra. E só que a quebra, normalmente, se você faz um tratamento, você diminui as agressões, você começa a tratar bem o cabelo, ele começa a nascer um cabelo novo e recupera. Você vai cortando o cabelo e esse cabelo se refaz. Bom, quer dizer que quando a gente fala de cabelo, então, a gente fala aí de universo, de tantas coisas, né, doutor João? E nas próximas semanas, nós vamos trazer aí, cada semana, uma peculiaridade de cada uma dessas coisas. Vamos falar, especialmente, de calvície, de quebra de cabelo, de queda de cabelo, cada uma com as suas diferenças? É, nós dizemos que os cabelos, né, a ciência dos cabelos, o estudo dos cabelos é uma coisa muito vasta. Então, não é simplesmente, ah, tô com uma queda de cabelo, vou lá, tomo uma vitamina, faço um procedimento que foi indicado por um amigo. Não, o ideal é examinar, ver exatamente, diferenciar se é uma calvície, se é uma quebra, se é uma queda, ou às vezes coisas associadas, e ver a causa desse problema. Identificada a causa, a gente pode tratar e ter uma boa evolução. Bom, semana que vem, então, nós continuamos com a nossa série Cabelos. E qual será o tema da semana que vem? Semana que vem, nós vamos falar sobre queda. Então, como identificar as causas, as principais causas e os tratamentos. É isso aí, doutor João. Semana que vem, então, estaremos juntos novamente. Obrigada pela sua presença. E os nossos agradecimentos à Derma e Coe, que abram as portas para receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. E ai. E ai.